Longe de muita coisa a cabeça funciona Sempre sei o que falta por isso me emociona Correr atrás do que realmente é preciso R.S. Tênis, Tejo, Enfile, Jardim, Paraíso Os mano cresceram e o bagulho mudou E o hip hop na quebrada o enxame contaminou Lapidou, me salvou, desviou das besteiras Percado uma parte do peito, foi como uma cachoeira E de bobeira a vida me ensinou E morou os ensinamentos de disciplina, doutor Então saiba separar o que faz bem e o que é necessário Ou continue escutando qualquer otário Reacionário contra tudo que não pensa se não controlar Não ordena crescendo o que resta Consciência social, de ciência natural Na selvação marginal, artista original Sabe, sabe o controle da sua ignorância Eu não quero concorrência e não dependo de arrogância Filosofia e abundância na razão que não entenda O tempo é um problema pra quem não tem paciência Dê o seu palpite sabendo do limite Avançando no street, aqui o rap existe É muito muro e pouca ponte, nada que te amedronte A ponto que te afronte ou te desaponte Pensamentos congestionam querendo sair Basta uma fase pra mim te fudir É preciso resistir antes de desistir Nessa vida eu tenho sonho, é morrer ou conseguir Ah, você tem que entender Tem que saber escolher Qual a melhor forma de viver Ah, você tem que entender Tem que saber escolher Qual a melhor forma de viver Caminho estreito, influências conduzem partida A vida é meus cacecais, subtrai Errado, atrai, feito rima Distraído, não vou seguir Me direciono enquanto a porta fecha Atiram flechas, mas não vou aonde Apontar essa seta, minha meta Ou só meta, não sai pra que seja concreta Só cuidado com a recaída Que a vida não vem com paraquedas E o dombo é feio, desgovernado e sem freio Sem controle, sem apoio Cego em meio ao tiroteio Atração pela joia, paranoia vem Distação, fechar os olhos por coisas que não convêm Eu vou além, nessa merda não tem mapa Não espere a indicação, vida te guia constapa Então saca que não basta esperar acontecer Da vida não se tem rascunho Então o que cê vai fazer? Todo dia é uma chance da gente tentar entender Que tudo que atrai, distrai, só depende de você Sou só mais um guerreiro na busca de um melhor Ficar inquieto é norose, por isso eu não vivo só Hoje matar é justiça, mentira se doa na pista Fica no canto e acessa, enquanto o isqueiro risco Em empresa passada, distração entrou em ação Atração gritou alto, tarde demais, ilusão Eu faço tudo de novo, é meu direito e quero Esperança, nunca morreu, me reergui desde o zero E é isso que espero, do jeito mais honesto Opções e mudança, reclama pro arquiteto no teto Porque a vida não vai ter suporte Se caiu já levanta, esse filme é sem corte Rá, você tem que entender Tem que saber escolher Qual a melhor forma de viver Rá, você tem que entender Tem que saber escolher Qual a melhor forma de viver Rá, você tem que entender Rá, você tem que entender Rá, você tem que entender